Opa, e aí, beleza? Bom, é... Ah, e aí, eu queria falar um monte de coisa, só que eu também esqueci, mas bora lá, no mês passado o vídeo eu vou lembrando e vou falar. Que bundão, hein, cara? Bom, esse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa que já faz um tempão que eu tô juntando pra esse vídeo, e pra aproveitar que agora eu lanço mais um grátis pra mim, eu vou aproveitar e vou abrir esse grátis. Do que eu tô falando? Eu tô falando do Sorte Royal. Eu queria falar pra vocês que eu tô fazendo um vídeo, edição zoeira, só que esse vídeo já demorou um tempinho pra mim terminar, tá? Mas ele é bem curto, mas graças à edição, curto que eu quero dizer, porque quando eu fui gravar, meio que aconteceu um problema, eu não vou dar esse folha, eu não vou dar esse folha. Vocês vão ver, quando ele sair, eu acho que vai ficar muito bom, eu acho que eu tô me superando, e olha que eu só tô falando a primeira parte, não tem... não falei das outras aulas. Bom, é capaz de eu dar alguns spoilers por passar do tempo nos meus... alguns lugares, tipo WhatsApp ou Instagram, que tá passando aí na tela, se você quiser me seguir. Bom, o também que eu queria avisar é que amanhã é domingo, que no caso é o dia que eu tô postando vídeo, que amanhã pra vocês também é domingo, hoje pra mim é sábado. Não, amanhã é sábado, e eu vou postar esse vídeo pra vocês domingo. Não, você é burro, cara, que loucura. E bom, é... domingo vem minha família toda pra cá. Então não tem como eu editar vídeo, não tem como eu ficar simplesmente três horas sentado no sofá e editando esse vídeo. Porque vai estar um monte de gente aqui, e eu vou aqui aproveitar. E tem uma... Tia minha, minha tia Francesca, que ela mora aqui na Holanda. E faz muito, muito tempo que eu não vejo ela, eu tô ansioso pra ver. Então, aí também, aí segunda, tem o casamento da minha tia, por isso que toda minha família tá vindo pra cá, porque nós moramos perto das minhas tinhas, entendeu? E terça, é terça, eles ainda vão estar aqui até umas de noite, mais ou menos. E quarta, eu acho que minha tia ainda vai estar aqui, eu não sei, mas quarta, esse é o dia no qual eu vou poder parar, pra eu poder continuar editando totalmente, o dia todo editando. Bom, vamos lá, o que eu queria falar era isso aí mesmo, então vamos lá continuar o vídeo, que eu tô doido pra pegar essa roupa aqui, e gastar esses tickets de ouro, que eu sou pobre. Vamos lá, vamos ver o grátis aqui logo. E beleza, vou pular logo, que eu tô doido. Bom, deixa eu ver aqui. Ele é item lendário, não é raro. Vamos lá. Vamos lá, pular aqui, pronto, eu tô doido, que eu tô esperando em você, né? Eu sou pobre, eu vou abrir nas caixas tudo rápido. Mano, será que eu não vou ganhar essa merda aí? Porra! Olha, eu já ganhei quase a roupa toda, eu acho, ó, não sei. Meu Deus, a última vez que eu tava abrindo tudo grátis, eu tava ganhando só skin de arma, tanto que eu peguei essa skin aqui, ó. Essa daqui e essa, essa, essa que eu não peguei. Se ele é top pra pegar, mas eu peguei essa, essa e essa. Só skin que eu peguei, tudo no grátis. Vamos lá, continuar. Nossa, 102 looks. Não, 102. Aí, não. Amor, não tem muito. Vamos. Chupa, meu louco! Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, nossa, é um item raro, eu pensava que era lendário. E tem um negócio rosa ali, que é lendário, raro. Lendário, é rosa lendário. E o laranjinha aqui é o raro, que também tem no de diamante do palhaço. Mas daí, mano, eu ganhei, mano, o pacote Leopardo Selvagem. Não sei se ele é separado ou é, cuidado, vamos lá. Nossa. Parabéns, eu não vi, desculpa. Bom, eu vou continuar girando, né? Não, não, não! Ah, mano, eu zerei todo o meu look, velho. Nossa, eu fiquei pobre agora. Pelo menos, mano, eu ainda tenho 10 tickets, velho. Eu ainda tô rico, não tô, não? Diz aí, se eu não tô rico ainda. Agora eu tô com o corduleu pá, top. E eu ainda tenho 10 tickets, velho. Eu tô rico ainda, por mim. Por mim, eu acho que ainda tô rico. Eu acho que eu tô rico, né? Vamos lá, vou ver aqui. Coleção, ganho outras coisas aí, ó. Nossa, eu ganhei a armada de tsunami. Eu lembro que meu filho, o Bright, de BS, ele ganhava toda hora essa arma. Porque o cara era viciado, pegar os negócios. Ó, ó, ah, não, isso é parado. Nossa, bem que o RK, que eu não sei como é o nome dele, mas se eu chamo de RK, falou isso aí, que tem aqui, ó. Quando ele bota, vai aparecer no cabelo daquele. É, top. Ganhei. Ganhei. Agora eu vou jogar super sexy, tá ligado? Vou chegar no inimigo e vou falar assim, E aí, mano? E aí, mano? Tá ligado, mano? Nossa. Olha esse sapatinho que eu peguei aqui dois dias. Topzera. Que de lixa, mano. Nossa, aproveitar aqui, olha. Eu tenho oito mil, velho. Vamos aproveitar e vou fazer uma coisa aqui que eu queria fazer há muito tempo. Nossa, falei bem rápido aqui, agora eu sou nele do Nordeste. Mano, eu queria juntar oito mil, ou dezoito mil pra mim comprar o Clá. Porque agora eu prometi que não vou sair mais dos dez mil. Sempre vou ter dez mil o dinheiro. Então, sempre que eu quero comprar alguma coisa, eu junto o dinheiro tanto. E compro, vamos lá. Eu espero, né, que seja o tanto. Vamos lá. Comprar Clá. Comprar Clá. E um vídeo só, velho. Olha. Ah, mano. Você não vê isso em qualquer lugar, não, velho. Olha, eu já vou equipar aqui, mano. Que eu quero fazer outros paranauê aqui com ele. Vou botar logo aqui um negócio que combina com ele. Aqui, o vermelhinho. Violência, tá ligado? Um aqui, ó. Vamos equipar logo ele aqui, ó. Porque ele já tem um negócio, velho, dele, velho. Eu comprei outras coisas, ó. 610 que eu comprei dele. Eu vou comprar, porque é 500. Vamos ver. Cláudio, que é o grande frio das... Já entendi. Nossa, mano. Tudo isso é um vídeo, velho. E ainda tem mais outro lá, como vocês viram. Vamos lá. Eu quero equipar a roupa do Cláudio que eu comprei naquele com o aniversário do Free Fire. Agora sim, velho. Eu posso equipar ela. Muito carinho. Eu tô ansiosão. Essa daqui, né? É. Nossa, velho. Olha, que top. Peguei tudo. Veio a roupa do Jacuá Tirica. Aquela roupinha lá sexy. E agora eu tô com o Clá, velho. Olha, que top, mano. Tô ansiosão agora pra jogar. Bom, vou deixar pra gravar um gameplay com os dois no próximo dia. Que lançar alguns vídeos aí que eu tô planejando. É isso aí, mano. Deixa o like, se inscreve, se fechei novo. Valeu, falou. Falou. É nois, velho. Tô ansiosão.